Começando mais um vídeo Coza Linda! Meu nome é Anderson Moraes E eu sou Ana Lara Tombe E nós somos os Mochileiros de Floripa E o que a gente vai fazer hoje, meu amor? O que? O que? Hoje a gente vai rodar 25km Pra levar a manezinha até o sul da ilha Pra fazer a avaliação Sobre o estado real da Kombi E tentar descobrir aí E tentar planejar qual vai ser O futuro das reformas Da nossa manezinha Quem viu o nosso vídeo de compra da Kombi Já sabe que a gente passou muito perrengue Quando a gente foi comprar ela E desde aquele vídeo a gente não fez nada ainda na Marezinha Então hoje, provavelmente Pode ser que a gente passe mais alguns perrengues Pra rodar mais esses 25km E aí lá a gente vai parar e conseguir fazer Uma avaliação completa De qual que é a real situação dela Pra que a gente possa começar e planejar Os próximos passos No planejamento a gente consegue Saber o quanto que a gente vai gastar Em curto, médio e longo prazo Bora nessa? Bora lá Abri ela aqui Fiona Venha Venha Vai, Fifi Vem Sabe Vem Sabe na cozinha Essa aqui é a mais alta? Vem, Fioninha Pedindo ajuda E olha aqui, gente Essa aqui É mais uma integrante dos mochileiros de Floripa A Fioninha É meio bicho do mato ainda Tá aprendendo A se socializar com a urbanidade E aí, vamos passar perrengue junto? Vamos, pessoal Vamos passar perrengue junto Tirar ela da garagem agora Começar nossa aventura até o sul da ilha Eita Liga, manézinha Ó, a gente vai sair aqui agora Tá, eu e a Fifi Valeu, Edinho Obrigado pelo suporte Agora a manézinha vai pra avaliação A Ana hoje vai no carro de suporte E a gente vai de Kombi Ó, estamos chegando aqui Na casa do nosso mecânico caseiro Aí, mecânico Chegamos A manézinha chegou Vamos dar jeito ou não vamos? Aqui vai ser o palco da avaliação e o começo do projeto da manézinha Vou apresentar pra vocês aqui o nosso mecânico caseiro Vai dar certo Como é que tá? Belezinha Certinho? Massa E aí, galera, bom dia Aqui é o Tainá Porque é o teu canal, Tainá O canal RC Floripa lá no YouTube meio parado Mas agora com a manézinha Vamos retomar os trabalhos Vamos ter trabalho pela frente É, vamos ter uma brincadeira grande pra fazer aí A gente deu uma reduzida na lentadela Porque tava muito alto o barulho do motor O dia que a gente veio pra cá Lá de Barra do Sul Inclusive o vídeo tá aqui no card Quem não viu Na compra da manézinha Foi um monte de perrengue, cara Tem um monte de coisa aqui que não tá funcionando A porta abrindo, o limpador não tá funcionando Só que o barulho do motor tava muito alto A gente não conseguia nem conversar No vídeo a gente tá berrando E aí ali o Edinho mostrou ali Como é que dá uma desparafusada Pra baixar um pouco da lenta Só que a gente baixou a lenta E o motor de arranque ficou pior Parece que pra arrancar tá meio E tá meio ruimzinho Tem que ver, pode ser Se não baixou demais Mas aí a gente vai regulando com o tempo aí É de boa Com relação do barulho também Depois faz isolamento Pra não dar muito barulho Isso aí tudo a gente resolve Ó, nós chegando agora Tava com o carro de apoio O ratinho com ela ali Veio o rato, veio toda a família junto A família toda, onde? Cadê? A Tainé vai colocar a Fábio na garagem agora E sentir a potência da manézinha, olha só Eu vou aqui segurar a nossa tecnologia da NASA aqui, ó Fechou? Não, mais pra cantinho lá Meu Deus do céu que calor gente essa porta a gente tem que arrumar com urgência não para de bater aqui quenturão viu é uma tensão a gente cara para dirigir para fazer a curva na Kombi a gente está acostumado com aquele carro que é bicudo e aí a noção de espaço é completamente diferente não achasse Tainan é muito estranho é muito estranho porque o cara está sentado na frente do eixo assim aí tu acha que é que nem ônibus a volta vai lá na frente parece que ela não vai virar tá louco tá todo suado imagina eu vim de Barra do Manombra Barra do Sul tenso nunca tinha dirigido a Kombi vim aqui ó parecia um robô vindo de lá antes de começar qualquer coisa a gente vai mostrar primeiro qual que é a real situação da Marezinha para a gente poder fazer o projeto puxar essa cadeira para cá então vamos começar aqui pelo painel primeiro que ela já não abre por aqui então tem que botar a mão aqui dentro abre ela então esse trinque a gente vai ter que consertar ele aqui dentro na porta a gente não tem forro como vocês viram no último vídeo lá vindo de Barra do Sul a gente não tem um limpador de para-brisa o Tainan já nos disse que o pisca ele fica no lado esquerdo e o limpador fica no lado direito então já foi feito uma gambiarra aqui e inverteram o limpador e o trocinho do pisca a partida ela não é pela chave a partida por esse botãozinho aqui então também já foi feito uma gambiarra na Kombi na questão da partida o painel aqui embaixo ele tá nesse estado aqui ó tá também cortado tá bem baleado velho aqui não tem som né tá bem feio não tem esse botão aqui é o botão de luz tá funcionando o freio de mão para essa situação aqui tá bem ferrujado olha só aqui embaixo não tem forro a gente vai ter que arrumar toda essa parte uma outra coisa que a gente conseguiu resolver foi a questão do cinto de segurança a gente levantou o banco aqui com o Tainan e achamos esse prendedor aqui do cinto de segurança então um problema já foi resolvido já temos cinto a gente veio lá de Barra do Sul teve que enrolar um negócio para colocar aqui os dois e o prendedor estava embaixo do banco mas o vendedor nos disse que não tinha aí a porta do lado de cá agora ela já abre também com o Tainan já conseguimos resolver isso agora a porta abre por por fora só que continua sem o pininho aqui para abrir o vidro então a gente vai ter que testar e se o vidro funciona mas não abre por falta do pino ou se nem funciona aqui o forro também tá todo rasgado né isso aqui a gente vai ter que trocar e arrumar tudo isso esse lado da Kombi é o lado que tá visualmente mais bonitinho ó lá tá aqui tá mais inteirinha tá menos enferrujada essa caixa de ar aqui tá tá bem podre tanto essa caixa que conta caixa que fica do outro lado tá bem ferrujada bem podre provavelmente a gente não vai conseguir recuperar isso aqui na funilaria e vai ter que fazer a troca dessas duas caixas de ar os pneus tão tão bem novinhos ó tá com frisos aqui então os quatro pneus estão com uma uma situação até minimamente irregular primeiro detalhe é que não tem o vidro daqui eles colocaram esse metal para substituir o vidro e agora como é que abre só puxar vocês fecharam essa porta tá como vocês viram ela porque ela não fecha a gente tem que deixar amarrado aqui embaixo também tá um trinque improvisado e aqui dentro no salão tá mais ou menos aqui até tá tudo bonitinho só que esse aqui é o assoalho do salão da Kombi ele tá bem enferrujado tá todo podre segundo o dono o antigo que a gente vai comprar ele foi passar aqui um lava jato e aí foi passando e foi derruindo o assoalho ele falou que não foi uma boa ideia lavar dessa forma então a gente é muito provável que a gente não vá forrar aqui o assoalho e deixar esse podre né a gente vai arrancar isso aqui colocar um assoalho novo para depois a gente poder fazer toda a parte de isolamento térmico e colocar o madeiramento para a gente começar a fazer o projeto dos móveis aqui dentro aqui é onde fica o socorro tem aqui um pneu aqui dentro é muito provável também que a gente vai arrancar essa parte aqui para colocar madeira e construir os móveis então essa é a estrutura de como que tá a Kombi né painel o salão a lataria de fora a essa lataria de fora aqui ó deixa eu mostrar essa porta que eu não mostrei ainda essa porta aqui é a porta que tá com a pior situação a caixa de ar a caixa de ar não existe ela olha aqui ó tá podre essa essa porta também tá sem forro e ela tá muito ruim muito muito ruim a gente gente não sabe também se vai conseguir recuperar ela porque olha só isso aqui é tudo podre de ferrugem então tá numa situação bem complicada tá toda cheia de ferrugem aqui essa situação todinha então talvez a gente tenha que tirar essa porta para colocar uma porta nova mas aqui em compensação a frente dela tá bem bonitinho só tirando os limpadores que não funcionam aqui os faróis que provavelmente não são os originais devem ser de fusca mas as luzes estão funcionando e a frente tá bem bonitinha né não tem grandes mudanças para serem feitas aqui na frente só esse para-choque aqui que ele tá bem enferrujado não dá de ver mas por dentro a situação que não é das melhores então a gente vai ter que arrancar porque nem sempre a aparência corresponde à essência essa é a real situação da mariazinha a gente tem bastante de coisa para resolver então provavelmente a gente vai elencar as prioridades aquilo que a gente tem que começar primeiro que são as coisas mais emergentes para poder transferir a propriedade para o nosso nome e depois parte mecânica elétrica estrutura geral dela para a gente começar a pensar na parte de projeção de transformação dela numa combi de uma combi para uma combi home é provavelmente ali o essencial para fazer transferência e uma revisadinha no motor que vão ser as primeiras coisas que a gente vai fazer porque é importante o motor tá tá ok tá ajeitadinho até para evitar incomodação no futuro para daí só então realmente começar a pensar em trocar lataria e poder e começar a colocar as coisas aqui dentro então se você quer acompanhar como é que é um processo de restauração e transformação de uma combi já se inscreve no canal e deixa o seu like e ativa o sininho para acompanhar tudo lembrando que a gente também está lá no instagram mostrando tudo ao vivo do que está acontecendo no nosso dia a dia e também conhecendo todas as praias de floripa é arroba mochileiros de floripa e também temos um site www.mochileiros de floripa.com.br que aí maiores informações e todas as rotas roteiros tudo bem explicadinho vai estar sempre lá é isso aí pessoal até a próxima